Aqui vem o Boom Shakalaka! E o que que é esse vídeo de hoje? Esse vídeo de hoje é sobre os jogadores que mais vezes lideraram cada franquia em pontos nos jogos da temporada 2020-2021. Vocês devem imaginar que eu não tinha nenhuma ferramenta pra fazer essa pesquisa, então o que que eu fiz? Eu pesquisei jogo a jogo, exatamente. Eu abri lá, primeiro time, Atlanta Hawks. Jogo a jogo do Atlanta Hawks, eu fui anotando quem foi o Cestinha e no final eu fazia a contagem. Próximo time, Boston Celtics. Jogo a jogo, enfim. Eu entrei em todos os box scores da temporada 2020-2021 duas vezes em cada. Procurando por um time e procurando pelo outro. E anotando aqui nesses papéis, que vocês não estão enxergando porque a luz tá muito clara, deixa eu abaixar aqui rapidamente. Eu fui anotando, eu fui anotando time por time, jogador por jogador, no sistema de palitinhos, quantas vezes cada um liderou em pontos em cada um dos 71 jogos. E é esse o meu vídeo. Então aí vai pra vocês as conclusões que eu cheguei após esse trabalho braçal enorme, né? Não só fazer toda essa contagem jogo por jogo, como depois passar isso também na hora de editar, né? Colocar a foto de cada jogador, o número de cada jogador, enfim. Vamos lá então. Time por time. Quem mais vezes foi Cestinha de cada time na temporada 2020-2021. Começando então com o Atlanta Hawks, dos 72 jogos do time, Trae Young foi o líder em pontos em 38 deles. Bogdan Bogdanovich foi em 12, e isso tudo no final da temporada, porque no início ele não estava pontuando muito não. Depois de John Collins com 11, e ali embaixo os demais, Deandre Hunter 4, Clint Capela 4, Danilo Gallinari 4, Cam Radish 2, e Onyeka Okongu, no último jogo da temporada contra o Hilton Rockets, ele foi o líder em pontos do Atlanta Hawks. Mais um detalhe que eu ia esquecendo, vocês vão ver que a soma às vezes não dá exatamente 72, que é o número de jogos, porque tivemos vários empates. Em todos os times tem pelo menos um, dois ou três empates entre dois jogadores com a mesma quantidade de pontos. Na hora de fazer o ranking, eu incluí os dois, como o Cestinha da partida. Então as somas normalmente vão dar assim umas 72, chegando a dar até 82 ou 83, dependendo do time e de quantos empates teve. Boston Celtics, nenhuma novidade. Jason Tatum em metade dos jogos, né, em 36. Jalen Brown na sequência com 26. Campbell Walker com 9. E os únicos jogadores que também conseguiram, além desses três, Sammy Ojeley uma vez, Evan Fournier uma vez, e o Jabari Parker também no último jogo da temporada, uma vez. Brooklyn Nets, era óbvio que este trio estaria aqui. Cary Irving liderou 28 vezes, Kevin Durant 19 vezes e James Harden 16 vezes. Os demais que conseguiram, Joe Harris 4, Karris Levert antes de ser trocado duas vezes, Jeff Green duas vezes, Landry Shammett duas vezes, Bruce Brown uma vez e Alice A. Johnson uma vez. Charlotte Hornet, o líder. Terry Rozier, Scary Terry 27 vezes, Gordon Hayward que passou muito tempo machucado, liderou 14 vezes, La Melobol que também passou um tempo machucado, 11 vezes. E os demais, Devontae Graham 8, PJ Washington 7, Miles Bridges 7, Malik Monk 4, Bismarck Biombo acreditem uma vez e Jalen McDaniels uma vez. Chicago Bulls, temos um líder soberano, Zach Lavin 44 vezes, ele foi o cestinha. Nikola Vucevic chegou ali na Trade Deadline e conseguiu ser o líder 11 vezes, Kobe White 9 vezes, os demais, Laurie Markkinen 5, Therias Young 4, o rookie Patrick Williams duas vezes e Otto Porter Jr. também antes de ser trocado uma vez. Cleveland Cavaliers, soberano também, aqui Colin Sexton 47 vezes foi o cestinha do time, Andrew Drummond antes de sair e ir para os Lakers, liderou 8 vezes e Darius Garland 7 vezes. Temos mais 8 jogadores que conseguiram liderar também, o Isaac Okoro 3, Kevin Love 3, Jared Allen 2, Dean Wade 2, Chetty Osman uma vez, Javier McGee uma vez, Larry Nance Jr. uma vez e Torian Prince uma vez. Dallas Mavericks, Luka Doncic dos 72 jogos liderou a pontuação em 50 deles, Chris Tapps Porzingis é o segundo com 13 e o terceiro é o Tim Hardaway Jr. com 9, apenas outros 3 jogadores conseguiram liderar, Jalen Brunson uma vez, Josh Richardson uma vez e o Dwight Powell uma vez. Denver Nuggets, Nikola Jokic, o possível MVP dessa temporada, 44 vezes liderou. Jamal Murray, que acabou perdendo aí, parte o final da temporada regular, liderou 15 vezes e Michael Porter Jr., candidato a Most Improved Player, liderou 12 vezes. Aí nós temos uma surpresa ali, Marcus Howard liderou ali no finalzinho da temporada duas vezes, Gary Harris antes de ser trocado uma vez, Paul Millsap uma vez, Jamai Ho Greene uma vez e o Aaron Gordon, depois de chegado ali na Trade Deadline, liderou uma vez. O Detroit Pistons teve vários jogadores, como vocês podem ver, o líder Jeremy Grant 39 vezes, Josh Jackson 11 vezes, Sadiq Bey, o estreante, 7 vezes, e ali embaixo, Frank Jackson 6, Wayne Ellington 5, Saban Lee 3, Hamidou Diallo 3, Delon Wright 2, Corey Joseph 2, Azee Stewart 2 e com uma o Derek Rose, o Blake Griffin e o Killian Hayes. Golden State Warriors, que acabou ficando de fora dos playoffs, perdendo o jogo de play-in para os Grizzlies. Stephen Curry, obviamente, 52 vezes ele foi o sextinho do time na temporada. Das 20 vezes que restaram, 9 do Andrew Wiggins, 5 do Kelly Ubre, 4 do Jordan Poole, 2 do Eric Pascal, 1 do James Wiseman e 1 do Kent Bazemore. Houston Rockets, olhem a quantidade de jogadores, né? Lembrando que o Rockets utilizou 30 jogadores diferentes nessa temporada, recorde da história da NBA. John Wall foi o líder com 21 lideranças, Christian Wood 16, Kelly Olenek 8, Ola Dippo também 8, Kevin Porter 7, Harry Gordon 6, Harden liderou os 3 primeiros jogos da temporada, Jay Shantay 3, KJ Martin 3, com duas o DJ Augustin e o Armoni Brooks e com uma, Mason Jones, David Noaba, DJ Wilson e Kyrie Thomas. Indiana Pacers, muito equilibrado aqui, a divisão dos líderes em pontos, 24 para o Malcolm Brogdon, 18 para o Domanta Sabones e 14 para o Karius Levert, que chegou no meio da temporada. Na sequência, Doug McDermott 5, Miles Turner 4, Ola Dippo 2 vezes, Justin Holliday 2 vezes, seu irmão Aaron Hollidon também 2 vezes, O'Shea Brissett 2 vezes e com uma, o TJ Warren e o Kylan Martin. Los Angeles Clippers, uma disputa equilibrada, Kawhi Leonard levou a melhor, foi o sextinho em 31 jogos, Paul George em 26, na sequência, o Marcos Morris em 6, Lou Williams 4, Luke Kennard, Reggie Jackson, Terrence Mann 3 e o Nick Batum conseguiu 1 vez. Los Angeles Lakers, apesar de todas as lesões das duas principais estrelas, LeBron James é o líder, com 28, Anthony Davis 14 e Caio Kuzma 10. Com menos de 10, Montrose Carroll 8, Dennis Schroeder 5, Horton Tucker 4, Caldwell Pope 2 vezes, Andrew Drummond 2 e o Ben McLemore liderou 1 vez. Cestinhas dos Grizzlies, Jamal Rank 24 vezes, Jonas Valanciunas 18 vezes, Dylan Brooks 16 vezes. E na sequência, o Grayson Allen 6, Kyle Anderson 5, Morg Jeng 3, antes de sair, né? Brandon Clark 2 vezes, D'Antoni Melton 2 vezes, Justice Winslow 2 vezes, e com uma, o Desmond Bain, o Tyus Jones e o Jaron Jackson Jr. Miami Heat, aqui também temos um equilíbrio e poucos jogadores. Jimmy Butler 25 vezes foi quem mais conseguiu, Bama Debye, o 18 e Kendrick Nunn 12, completa o pódio, Duncan Robinson 9, Tyler Hero também 9, Goran Dragic 3 e o Precious Achua, uma vez. Milwaukee Bucks, 50 lideranças para Yannis Antetokounmpo, 11 para Chris Middleton, 7 para Drew Holiday. Jordan Wara conseguiu duas vezes, Brooke Lopes duas vezes, e com uma vez, o Tanassi Zantetokounmpo, irmão do Yannis, conseguiu uma vez, Dante DiVincenzo uma vez, e o Breen Forbes também uma vez. Minnesota Timberwolves, também um equilíbrio muito grande, Carl Anthony Towns, que perdeu muitos jogos, liderou em 25, o estreante Anthony Edwards em 20, Malik Beasley em 18, D'Angelo Russell em 13, aí o Nasrid em 3, Ricky Rubio em 2, e o Jalen Noel em 1. New Orleans Pelicans, 38 líderes Zion Williamson, 26 medalhas de prata para Brandon Ingram, e 4, o terceiro lugar, apenas 4, Nikio Alexander Walker, Eric Bledsoe 3, Lonzo Ball 3, Jackson Hayes 2, Kyra Lewis Jr. 1, e o Willie Hernan Gomes 1. New York Knicks, o Most Improved Player, Julius Randle liderou 45 vezes a franquia em pontos, 13 vezes para o RJ Barrett, 7 para o estreante, também estreante, Manuel Quigley, 6 para o Alec Burks, 2 para o Kevin Knox, 2 para o Alfred Payton, 2 para o Derrick Rose, e uma para o Austin Rivers. Oklahoma City Thunder, o time que utilizou vários jogadores jovens na temporada, Shea Gilders Alexander foi o líder 29 vezes, líder em pontuação, 10 vezes para o Ludort, e para Darius Beasley, e os demais, Al Horford e Theomaledon 5, Alexey Pogoshevsk 4, Kirk Williams e Swim Mihalyuk 3, Tygeron também 3, Justin Jackson e Moses Brown, duas vezes cada. Orlando Magic, então o Vucevic é um jogador que aparece em dois top 3, nesse vídeo, no Chicago Bulls e no Orlando Magic, 30 vezes antes de ser trocado, Terence Ross, sempre vindo do banco, 9 vezes, Cole Anthony, o estreante, 6 vezes, Fournier 5, Dwayne Bacon 5, Tchumal Cake 4, Wendell Carter Jr. 4, Mo Bamba 4, Arjen Hampton 3, Aaron Gordon 3, e com um, Markel Fultz, James Ennis, Devin Kennedy, Gary Harris, Mo Wagner e Ignas Brazdeyskis. Philadelphia 76ers, Joel Embiid 37 vezes foi o sextinha, Tobias Harris 19, Shake Milton 7, Ayutaris Maxi 4, Seth Curry 3, Ben Simmons foi o sextinha apenas duas vezes em 72 jogos, Danny Green uma vez, e o Dwight Howard conseguiu uma vez também. Phoenix Suns, assim como o esperado, Devin Booker foi o líder 45 vezes, Chris Paul 11, e Deandre Ayton 9 vezes, Mikael Bridges 4, J Crowder 3, Cameron Payne 2, Daryl Sharic, Jevon Carter e Ituan Moore uma vez cada, Portland Trailblazers, obviamente, Damian Lillard foi o líder 46 vezes, 19 para seu escudeiro Cedric McCollum, Carmelo Anthony 4, Norman Powell que chegou na Trade Deadline 3 vezes, Anthony Simons 2 vezes, Gary Trent Jr. antes de ser trocado, pelo Norman Powell duas vezes, e o Nassir Little conseguiu ser o sextinha uma vez. Sacramento Kings, 39 para De'Aaron Fox, o grande líder, Buddy Hilde 11 vezes, Harrison Barnes 7 vezes, Terrence Davis que chegou ali no meio da temporada 6 vezes, Marvin Bagley 4, Rishon Holmes 3, Tyrese Halliburton 2, Paul Harkless 2, Whiteside, Bielitsa, e as sorpresas, Justin James e Louis King uma vez cada. San Antonio Spurs, assim como esperado, Demar DeRozan foi o sextinha 35 vezes do time, De'Jounte Murray foi medalha de prata com 9, e o Derek White, medalha de bronze com 7, Keldon Jones com 6, Rudy Gay 4, Lonnie Walker 4, Patty Mills, LaMarcus Aldridge e Jacob Orell duas vezes, Trey Lyles, Devin Eubanks, Lucas Chamanich e Gorg Jeng uma vez. Toronto Raptors, o líder é Pascal Siakam com 22 vezes, Quazilá Fred Van Vliet 18 vezes, e o Norman Powell antes de ser trocado 12 vezes, Kyle Lowry 7, Chris Boucher 6, Anunobi 4, Trent Jr 4, Paul Watson uma vez, Stanley Johnson uma vez, Jalen Harris uma vez, e Malakai Flynn ali no último jogo da temporada uma vez. Time de melhor campanha da NBA, o Utah Jazz teve como líder Donovan Mitchell metade das vezes, 36 dos 72 jogos, Bojan Bogdanovic em uma excelente temporada liderou 15 vezes, Jordan Clarkson, o melhor sexto homem, 14 vezes, Rudy Gobert apenas 4, Mike Conley também apenas 4, Royce O'Neal, Joe Ingles e Georges Nien uma vez. Por fim, Washington Wizards, obviamente o líder é Bradley Bill com 49, Russell Westbrook liderou 18 vezes, e Rui Hashimura entra no top 3 com apenas 3 vezes. Os demais jogadores conseguiram apenas uma vez, Thomas Bryant antes de se lesionar, obviamente, Garrison Matthews, Alex Lane, Davies Bertans, Robin Lopes e o brasileiro Raul Neto lideraram uma vez cada um. Era isso. Passei pelas 30 franquias, então, os jogadores que mais vezes foram líder em pontuação de cada uma das 30 franquias na temporada 2020-2021. Tenho um pequeno quiz para vocês aqui no final. Qual foi? Pergunta número 1. Qual foi o jogador que conseguiu ser líder em pontuação no seu time mais vezes? Quero ver se vocês prestaram atenção no vídeo. Sabem? 3, 2, 1. Stephen Curry, 52 vezes o maior pontuador do Golden State Warriors. E a pergunta número 2 do quiz, qual foi o jogador que conseguiu ser o líder do seu time, sendo menos vezes o jogador que mais pontuou nessa temporada? Prestaram atenção? Sabem? 3, 2, 1. John Wall. John Wall foi o sextinho do Houston Rockets apenas 21 vezes, mas foi o suficiente para ser o melhor jogador do time. Então, era isso. Muito obrigado, então, a quem assistiu a mais um vídeo aqui no Bunchakalaka. Demorou para ser esse vídeo. Demorou acho que 11 dias, né? Desde o meu último vídeo, que era sobre a Sabrina e o Unesco. Mas, finalmente, o vídeo saiu. Então, acho que agora a frequência deve voltar a ficar... Os vídeos devem voltar a ficar mais frequentes, já que eu me livrei desse vídeo aqui. Valeu, galera, então. Até o próximo vídeo. Grande abraço para vocês. Até lá.